O que é que há, minha gente, o que é que há? Já estou na Fernão Dias, vou pra BH. Apaixonado, eu viajo a noite inteira, encaro chuva e encerração, pra rever minha paixão na capital mineira. Não sei o que é canseira, trabalho a semana inteira, só pensando na mineira, dona do meu coração. Saudade chega e judia, pra fugir dessa agonia, já conheço a Fernão Dias igual a palma da mão. O amor explodiu no peito, dominou este sujeito, agora não tem mais jeito, apaixonei nesta menina. Seus olhos são dois brilhantes, estudo em Belo Horizonte, mas é de Patos de Minas. O que é que há, minha gente, o que é que há? Já estou na Fernão Dias, vou pra BH. Apaixonado, eu viajo a noite inteira.